Bomba chamava os trambotos, chipe em baile, meu avô Levanta a poeira e estradeira pra rever meu amor A minha vida é na cidade, mas o meu peito é só saudade Porque meu coração mora lá no interior Foi numa festa, eu nem me lembro, eu avistei minha flor Chamei pra dançar, percebi que ela também me notou Nós vamos por todo o salão, e ela sumiu na multidão E a vaneira da saudade é tudo que ficou Eu vou pro baile, rever a moça E ao girar nos braços dela o tempo vai parar Eu vou pro baile, minha alma é fandangueira Até a última vaneira eu reencontrar Foi numa festa, nem me lembro, eu avistei minha flor Chamei pra dançar e percebi que ela também me notou Nós vamos por todo o salão, e ela sumiu na multidão E a vaneira da saudade é tudo que ficou Eu vou pro baile, rever a moça E ao girar nos braços dela o tempo vai parar Eu vou pro baile, minha alma é fandangueira Até a última vaneira eu reencontrar Até a última vaneira eu reencontrar Até a última vaneira eu reencontrar Eu vou pro baile, minha alma é fandangueira Até a última vaneira eu reencontrar Vou procurar A vida inteira Amém